O que você faz aí, chão? O que você faz aí? Pai, por acolo é iesirea, mano. Vem. Estão aqui em bloc? Não. Estão aqui em bloc? Não. Estão aqui em bloc? Não. Por acolo é iesirea. Estão aqui em bloc? Pai, mira, pera, teliura. Veo que não encontrei. Vede? Estão aqui em bloc? Onde há ficado e estendido? Onde está ac BH? Onde está ac Nacional, conveni? Estão請ados? Estão casados? Não! Mas você que você fez? Que você fez? Eu vôo! Você vôo! Mas não é assim que você vê que você vôo! Eu vôo! Então, você está com medo! Quem? Você! Você!